De forma que passa a chamar o item de número 1, processos, 48.500.5372.2011.89 e 60.22.2011.30. Abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da Energiza Nova Friburgo, distribuidora de energia S.A., a vigorar a partir de 18 de junho de 2012, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2013 a 2016. O diretor relatou, doutor Romeu Donizete Rufino. Contrato de concessão número 4299, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Energiza Nova Friburgo, distribuidora de energia S.A., define a data 18 de junho de 2012 para a realização de sua terceira revisão tarifária periódica. A metodologia aplicável ao terceiro ciclo de revisão tarifária periódica são definidas nos modos 2 e 7 do PRO-RETE, que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária aplicada. Por sua vez, funcionando para a definição dos limites de continuidade dos indicadores coletivos DEC e FEC, dos conjuntos de unidade consumidora das distribuidoras de energia elétrica, estão estabelecidos no módulo 8 do PRO-DIST. Assim, em 6 de dezembro de 2011, a ANEL apresentou à ENF, Energiza Nova Friburgo, proposta preliminar de limites para os indicadores DEC e FEC, a qual, posteriormente, apresentou suas considerações e contra a proposta dos limites. As informações iniciais para subsidiar os cálculos da revisão tarifária foram devidamente apresentadas pela concessionária em 26 de janeiro de 2012. Em 23 de fevereiro de 2012, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à ENF e ao Conselho de Consumidor da concessionária. Ambos apresentaram, em 29 de fevereiro de 2012, suas contribuições à proposta preliminar. Em 6 de março de 2012, a SRD analisou as contribuições apresentadas pela concessionária à proposta preliminar de limites de DEC e FEC para os conjuntos de unidade consumidora da distribuidora para o período de 2013 a 2016. É o relatório. Procuradoria. Para a manifestação em bloco, os itens de 1 a 3, todos os casos tratam de abertura de audiência pública, sendo que nos dois primeiros de casos concretos, terceiro ciclo de revisão tarifária de distribuidoras, que encontram um fundamento legal no artigo 9 da Lei nº 8987,95, bem como na manutenção da condição efetiva original das propostas, com base no inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal, seguindo os ditames de serviço pelo preço, como está disposto no artigo 1415 da Lei nº 947,96, sendo que o item terceiro é afeto também à revisão tarifária periódica, sendo o caso de permissionária, metodologia geral para reposicionamento tarifário. Nos três casos, a disciplina é estabelecida nos contratos, sejam de concessão ou permissão, sendo que a tutela do serviço adequado com os indicadores de DEC e FEC, encontra o fundamento no artigo 6º da Lei nº 8987,95, assim ao ver da Procuradoria, nos itens 1, 2 e 3, e isso opino pela abertura de audiência pública. Então, conforme detalhado na nota técnica 51-2012 da SRE, a revisão tarifária da concessionária conduziria ao efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de 1,66% na data do aniversário. O reposicionamento tarifário calculado foi de 1,70% e ao reposicionamento tarifário foram adicionados os componentes financeiros, que correspondem a 2,56%. Também foram subtraídos os componentes financeiros incluídos no reajuste tarifário anterior, correspondentes a 2,60% da receita. Essas movimentações tarifárias combinadas resultam no efeito médio percebido pelo consumidor de 1,66%. O gráfico a seguir demonstra com maior clareza o cálculo do efeito médio para os consumidores em função da revisão tarifária. Então, aí é uma demonstração gráfica de como processa a revisão. Então, a parcela A mais a parcela B da tarifa inicial, os componentes financeiros, então, adicionados lá no reajuste, o que a revisão leva, então, ao reposicionamento de 1,70%, que com relação, adicionando os financeiros do ano, dá o efeito de 1,66%, como já foi comentado. E a tabela mostra o efeito médio por subgrupo classe tarifária. Então, aí, nota-se que há um impacto diferenciado nas diversas classes, que será explicado mais ao longo do voto, que leva ao efeito médio 1,76%, mas esse, como dito, é o efeito médio. Cada classe perceberá um impacto diferente. Então, a elevação tarifária percebida pelas subclasses B2, B3 e B4, rural, outras classes do B e iluminação pública, se deve à alteração da forma de cálculo das tarifas dessas classes, que, a partir da publicação do submódulo 7.3 do PRORET, que foi aprovado no ano passado, passam a representar, respectivamente, 70%, 100% e 55% da tarifa de consumidor residencial, que é o B1, ao invés dos 56%, 89% e 46% que vigoravam anteriormente. O mesmo submódulo dispõe ainda que o ajuste nos níveis tarifários da baixa tensão em relação às tarifas residenciais será aplicado em todas as concessionárias do país e que a forma de transição deverá ser discutida em cada processo tarifário no âmbito da respectiva audiência pública. É o que se faz no caso dessa concessionária agora. A proposta aqui apresentada considera um avanço inicial de maneira a mitigar o impacto percebido se a convergência tarifária fosse feita de forma imediata e integral. Portanto, para cada um desses subgrupos tarifários, B2, B3 e B4, propõem-se valores intermediários entre o patamar vigente e aqueles definidos no referido submodo, conforme a tabela abaixo. De modo que o próximo passo poderá ser dado nos processos tarifários seguintes, observando os critérios de conveniência, oportunidade e modicidade tarifária. Então, a tabela mostra a situação vigente na primeira coluna para cada uma das classes. A transição que ora se propõe a avançar até essa transição e o ponto de chegada, que é a última coluna que poderá ser atingida ao longo dos próximos processos tarifários. Outro ponto que a destacar é a mudança da estrutura tarifária relativa ao rateio dos custos de parcela B às novas tarifas TUS de fio B, que refletem a proporção, desculpa, os custos de parcela B estão sendo distribuídos entre os níveis de tensão. Indicam que os custos do subgrupo A3 e o grupo B reduziram suas participações na formatação da parcela B. Na formação da parcela B em relação àquela obtida na revisão tarifária do segundo ciclo. Em contrapartida, tais tarifas indicam que os custos dos subgrupos A3A e A4 aumentaram as respectivas participações. Dessa maneira, em decorrência de impactos significativos aos usuários do sistema de distribuição da média tensão, A3A e A4, que a aplicação imediata da nova estrutura implicaria efeito médio para esses subgrupos em torno de 16% e 17% respectivamente, e conforme possibilita o submódulo 7.1 do PRO-RETE, propõe-se uma transição na aplicação da nova estrutura tarifária no que tange ao rateio dos custos de parcela B, TUS de fio B. No presente caso, as tarifas do TUS de fio B consideram uma composição de 25% nas novas tarifas e de 75% das tarifas vigentes, calculadas pela estrutura tarifária definida na revisão tarifária anterior, sendo que a transição para a nova estrutura de custo da parcela B ocorreria ao longo dos próximos reajustes tarifários, também respeitando os critérios de conveniência, a oportunidade de multiplicidade tarifária. A mesma lógica lá do B, do grupo B. A tabela a seguir apresenta os valores de cada um dos itens de receita da revisão tarifária, o impacto de cada componente no reposicionamento tarifário, bem como a participação percentual na receita requerida. Aquela tabela já normal, que então mostra aí na penúltima coluna o desdobramento, a composição do que seria aquele IRT de 1,70 e o efeito para o consumidor de 1,66. Aqui tem uma situação que está à frente explicada, que tem um impacto cruzado na parcela A e na parcela B, é porque parte da energia que atende o mercado da empresa era até então com geração própria e a partir desse processo migra para a compra de energia da ampla e isso então tem um impacto cruzado. Quer dizer, uma redução na parcela B, não é só em função do processo de revisão tarifária, é dessa mudança do perfil do mix de compra de energia, passa de geração própria, porque era tratada até então na parcela B, para a parcela A, por isso que reduz a parcela A de maneira significativa, desculpa, a parcela B e aumenta a parcela A. E o impacto está exatamente no item 2.2, lá na remuneração, exatamente porque mexeu na base dos ativos da concessionária em função dessa baixa dos ativos. Então, o repostamento tarifário é assim composto por um impacto positivo de 9,19, é o que está aí demonstrado na tabela, na parcela A, e de 7,49 na B. Contribui ainda para o efeito, para o consumidor, o fato dos componentes financeiros terem valor positivo na presente revisão tarifária, inferior à retirada dos componentes financeiros considerados no reajuste anterior. Já foi também demonstrado. No que tange a parcela A, merece destaque a majoração do custo com aquisição de energia elétrica em razão da retirada da geração própria do balanço energético, cuja atividade foi suspensa pelas chuvas ocorridas no estado do Rio de Janeiro, no início de 2011. Para essa energia, o valor era considerado nulo no balanço energético, pois seus custos estavam contemplados na parcela B, agora retirados. Quer dizer, migrou para parcelar, como já expliquei, a aquisição de energia é feita junto à ampla. Então, aí a tabela seguinte, a tabela 4, mostra a compra de energia da concessionária, que é agora integralmente suprida pela ampla. Anteriormente tinha aí, quer dizer, tem uma pequena parte aí de pro-infa e geração própria, essa que deixou de existir, migrou para a compra da ampla, como eu já expliquei. Com relação à parcela B, então, no que tange a essa parcela, a verificação se deve principalmente à redução da taxa de remuneração regulatória, o OCO, em função da revisão do processo para o terceiro ciclo, reconhecida pela ANEL nos revisões tarifárias das distribuidoras, em conjunto com a saída da geração própria da base de remuneração, como eu já expliquei, quer dizer, a redução, foi no sentido da redução do OCO e a redução da base pela retirada desses ativos de geração. Então, os gráficos seguintes são aqueles tradicionais, que mostram o primeiro, a participação de cada componente aí na tarifa total, primeiro sem tributos, e o segundo com tributos. Nota-se que tem uma participação significativa do custo de energia, que é a parcela B, e a compra da energia. Com relação aos componentes financeiros, aí também é a tabela 5 que decompõe o valor, não é nada tão significante dentro da normalidade. Também aqui não, merece muito destaque. Com relação ao fator X, dois componentes do fator X são definidos no momento da revisão tarifária, o componente que trata do ganho de produtividade da atividade de distribuição, PD, e o componente de trajetória de eficiência dos custos operacionais, T. O componente PD tem por objetivo estimar os ganhos potenciais e a produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor, do crescimento do mercado e do número de unidade consumidor da própria empresa. Na revisão tarifária da concessionária, o valor, o componente PD é de 0,93%. O componente T, do fator X, tem por objetivo estabelecer uma trajetória na definição dos custos operacionais regulatórios. Essencialmente, trata-se de uma transição entre as metodologias diferentes para a definição dos custos operacionais eficientes, no segundo ciclo, e o valor do componente T a ser considerado nos reajustes subsequentes da concessionária, é de 0,05%. O que quer dizer que a cada reajuste tarifário, a parcela B da concessionária será reduzida para que o valor regulatório de custos operacionais convija para o valor indicado pelo método de benchmark. A partir do reajuste de 2013, a Energiza Nova Friburgo será ainda, para a Energiza, será ainda apurado o componente Q do fator X, que tem por finalidade incentivar a melhoria da qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras, alterando as tarifas para mais ou para menos, de acordo com o comportamento de indicadores de qualidade, DEC e FEC. Dessa forma, o valor do fator X a ser considerado nos reajustes até a próxima revisão tarifária seria de 0,98%, ainda devendo ser somado o componente Q definido em cada processo de reajuste. O tópico seguinte diz respeito a eventuais impactos extraordinários nos custos operacionais e investimento da concessionária. Então, em decorrência da tragédia climática ocorrida no estado do Rio de Janeiro, no início de 2011, a concessionária solicitou, no processo tarifário de 2011, no IRT, o reconhecimento tarifário de adicional de custos operacionais e recálculo do fator X da segunda revisão tarifária periódica. Quando a aprovação do reajuste tarifário anual de 2011, o diretor relator determinou a abertura de processo específico de fiscalização a ser concluído até a data do próximo evento tarifário da concessionária, no caso, então, essa revisão, para que fossem avaliados e dimensionados pela SFE, SFF e SFG, com o apoio da SRE, os eventuais impactos extraordinários nos custos operacionais e investimentos incorridos pela concessionária em virtude da catástrofe climática de janeiro de 2011. E fosse definido o tratamento tarifário aos custos extraordinários identificados nesse processo de fiscalização. A concessionária, por meio de carta, solicita, quer dizer, de 24 de janeiro de 2002, solicitava o reconhecimento dos gastos com custeio de pessoal, material e serviços necessários ao restabelecimento da energia, não cobertos tarifariamente, uma vez que se tratou de custos provenientes de tragédia, que monta algo em torno de 1,6 milhões de reais, que sejam tratados de forma extraordinária em investimentos necessários, cuja monta é de aproximadamente 4,5 milhões de reais. A adaptação do sistema de distribuição de forma a assegurar maior proteção à confiabilidade do sistema e pela característica da concessionária, este investimento foge à regra de inversões da concessionária. Entendemos que essas obras são extremamente necessárias à concessão e não se encontram cobertas tarifariamente no fator PD, componente do fator X. Essas foram as alegações da concessionária. Em virtude da programação da fiscalização da base de remuneração regulatória da empresa para fins de revisão tarifária, a SFF encaminhou, memorando de 7 de março de 2012, solicitando à SRE informações de como deverão ser fornecidas as informações relativas aos impactos extraordinários nos custos operacionais e investimentos em corridos decorrentes da catástrofe climática sofrida pela concessionária. Desse modo, a necessidade de tratamento tarifário por parte dessa superintendência, no caso da SRE, será avaliada após a conclusão da fiscalização das referidas informações. Então, esse tópico não está aqui contemplado e ele será concluído ao longo do processo de audiência pública para permitir um tratamento no fechamento do processo. No tópico seguinte, diz respeito à proposta de limites para os indicadores de DEC-FEC. Os resultados advindos da aplicação da análise comparativa são valores iniciais advindos de um modo matemático baseado em manifestações da distribuidora e informações diversas. Realiza-se uma análise posterior à modelagem matemática para, enfim, disponibilizar os valores em audiência pública somente após a análise das contribuições os limites finais serão estabelecidos. A SRD enviou à concessionária, por meio de ofício, proposta de limites para os conjuntos da distribuidora. Tal proposta foi obtida pela aplicação da metodologia comparativa. A concessionária apresentou manifestação quanto à proposta encaminhada pela SRD a qual foi analisada e consubstanciada na nota técnica 21-2012 da SRD. Em reunião realizada entre a concessionária e a SRD, a distribuidora afirmou que vem enfrentando problemas desde a catástrofe climática ocorrida em janeiro de 2011 em sua área de concessão. Segundo a concessionária, duas PCHs, a subestação Xavier e diversos outros ativos elétricos foram danificados pela chuva, trazendo reflexo até a presente data na operação e manutenção da empresa. Desse modo, a concessionária apresentou uma contra-proposta de limites de DEC-FEC, solicitando também a reconfiguração de três conjuntos de unidades consumidoras. Em função dos eventos climáticos de janeiro de 2011, a subestação Xavier foi destruída, de forma que os consumidores do conjunto Xavier passaram a ser atendidos pelo conjunto conselheiro Paulino. Assim, esses dois conjuntos passam a formar um só. Adicionalmente, a concessionária inaugurou a subestação Centenário, que passou a atender parte dos consumidores do conjunto Július Arpo Júnior, e a tabela 6 apresenta a reconfiguração solicitada, com a qual concordo. Então, a concessionária reconfigurou a sua área nesses três novos conjuntos. E a tabela 7 apresenta a contra-proposta da concessionária para os seus cinco conjuntos de unidades consumidoras com a reconfiguração proposta. A proposta distribuidora resulta em uma elevação dos limites globais apresentados na proposta inicial da ANEL. Então, aí tem os limites de DEC e FEC, que foram apresentados pela concessionária, a contra-proposta dela. Após a nossa situação da área de concessão da Energiza Nova Friburgo, acatou-se os limites propostos pela empresa para os conjuntos Centenário, Conquista e Tadeu Aor. Para o conjunto conselheiro Paulino, a concessionária propôs limite de DEC mais elevado que o limite de 2012, no caso, 11 horas. Se tratando de uma situação excepcional, dado que esse conjunto teve que incorporar os consumidores de outros conjuntos, que teve sua subestação destruída, concluiu-se por permitir uma elevação do limite de DEC, mas não a magnitude proposta pela concessionária. Para o conjunto, Július Arp Juno decidiu-se não aceitar a proposta para indicador FEC, uma vez que a ENF propôs limites superiores ao estabelecido para 2012. Proposta relativa aos limites de DEC para esse conjunto, não havia sido acatado pela SRD, com fundamento de terem sido propostos valores inferiores aos resultantes da metodologia comparativa. Cabe lembrar que esse conjunto foi subdividido em dois outros. um ainda é nomeado Július Arp Juno, com cerca de 80% das unidades consumidoras originais, e outro chamado centenário, com as unidades restantes. Nesse contexto, a proposta da ENF foi a de ampliar o limite DEC para o conjunto centenário, o que foi aceito pela SRD, e reduzir os limites para o novo conjunto, com o que a superintendência não concordou. Entretanto, entendo que, por questão de coerência, ao se permitir aumentar os indicadores de parto conjunto original, a parte restante deve ser seu valor reduzido, como foi a própria proposta da concessora. Então, nesse ponto, tem uma pequena divergência com relação ao encaminhamento da área. Assim, a tabela 8 apresenta a proposta de limites após as considerações adotadas. As alterações em relação à proposta da distribuidora estão em destaque. Então, aí, a proposta e os dois que estão em destaque, diz respeito à proposta da distribuidora. E a figura 1 e 2 apresentam o histórico da apuração e os limites de DEC e FEC da concessionária, comparando-se à proposta inicial, à contra-proposta da distribuidora, e à proposta final da SRD após os ajustes. A parte superior dos colunas referentes a 2010 e 2011 refere-se aos dados expurgados devido às fortes chuvas ocorridas neste período e que resultaram a tragédia climática ocorrida na região, servindo apenas de ilustração. Quer dizer, aí, o quadro mostra, então, essa diferença e esse que está nessa cor laranja é exatamente só para ilustrar porque eles foram expurgados em função lá do ocorrido. Então, aí, mostra o histórico até 2011 e depois as três linhas, quer dizer, o DEC limite proposto inicialmente, o DEC limite sugerido pela concessionária e o azul final, que é o DEC limite final, que está muito próximo do proposto pela concessionária, tanto para o DEC como para o FEC. Com esta proposta, não haverá mais conjuntos com limite DEC superior a 20 em 2016, já para o FEC, não haverá mais conjunto com limites superiores a 14 nesse mesmo ano. A proposta para o período de 2013 a 2016 irá reduzir a distância entre os limites dos conjuntos, levando a uma maior uniformização na continuidade prestada pelo distribuidor aos seus consumidores. Passo, então, ao dispositivo, com base no exposto e no consta nos processos aí mencionados, um da revisão, o outro da questão dos limites DEC-FEC, voto pela abertura da audiência pública no período de 15 de março a 19 de abril de 2012, concessão presencial a ser realizada no dia 19 de abril de 2012, na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, com vista a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da Energiza Nova Friburgo, a vigorar a partir de 18 de junho de 2012, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC-FEC e dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2013 a 2016. É o voto. E a discussão? Comportados em... O efeito que teve de se expor no final de 2010, devido ao final de 2010 também, que eles citaram, que o grande também tem de FEC, quantos de décadas? É, tem, né, em 2010, um feito bem pequenininho, mas tem um pedaço, parece que foi ali na virada do ano, pegou um pedacinho de 2010, né? Mas o grande impacto foi em 2011, foi o caso de mostrar no... É, esse eu acompanhei lá. É, não tem uma novidade. Ok, votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A instituição, então, decidiu, pela abertura de gestão pública, entre 15 de março e 19 de abril de 2012, com a sessão presencial ser realizada em 19 de abril, na cidade de Nova Friburgo, convido a ter subsídios de informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária e a periódia da energia de Nova Friburgo, a vigorar a partir de 18 de junho de 2012, como para o estabelecimento dos limites indicadores de continuidade da EFEC para os conjuntos da referida concessionária para o período de 2013 a 2016.